Chegou ao fim a novela de quem será a vice de Ciro Gomes foi divulgado hoje no dia 5 de agosto pela imprensa depois o Ciro fez uma coletiva ao lado da Ana Paula Matos que será a sua vice eu vou trazer informações sobre ela, também alguns detalhes extras mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda se puder se inscreva, ative aí o sininho das notificações se assistir esse vídeo e gostar, manda o like, o joinha para cima se não gostar faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo pessoal, então é o seguinte, a vice Ciro Gomes será a vice-prefeita de Salvador Ana Paula Matos que é do PDT e como o partido não conseguiu nenhuma aliança dentro da chapa pura o PDT tinha várias opções e o nome escolhido foi o de Ana Paula é claro que o fato do PDT não conseguir atrair um outro partido para compor essa aliança gerou por parte de alguns alguma frustração, uma decepção porém, como isso aqui também não era nenhuma coisa assim não é certeza que vai ter uma aliança muita gente já estava preparada para essa questão de chapa pura então muita gente falou não, a gente já imaginava que seria assim por conta do Ciro defender o seu projeto e ter muitas dificuldades com aqueles que acham que o Brasil não precisa de tantas mudanças como o Ciro acha e dentro da bolha cirista o nome da Ana Paula agradou muito uma mulher extremamente qualificada, preparada e nota o partido afirmou que a Ana Paula tem grande experiência na gestão pública que contribuirá com a coordenação do plano de governo e terá papel fundamental na defesa do projeto nacional de desenvolvimento ela tem 44 anos, é mestre em administração graduada em direito e especialista em finanças e eu falei com amigos na Bahia que destacaram várias questões é como dela ser reconhecida como alguém muito competente, inteligente simples, que tem uma sensibilidade social muito importante tanto que ela é reconhecida lá em várias comunidades como a Ana dos Pobres além dela ser um nome muito próximo ao ACM Neto que é quem lidera as pesquisas para o governo da Bahia tem tudo para ser eleito governador de lá ela que é vice do Bruno Reis que é prefeito de Salvador da União Brasil partido também do ACM Neto que muita gente fala que isso pode facilitar um palanque para o Ciro lá mas independente dessa posição do ACM até porque o partido dele confirmou a candidatura da senadora Soraya Tronic à presidência a Ana Paula disse na coletiva de imprensa junto com o Ciro Gomes que ela própria vai abrir muitos palanques para ele lá na Bahia e coletiva de imprensa, diga-se de passagem que ela mandou muito bem falou de forma clara, firme daquilo que ela defende daquilo que ela entende e de qual vai ser de fato o seu papel ali nessa chapa e assim, é bom destacar o seguinte papel do vice não é apenas eleitoral mas também sinalizar algo para os eleitores o vice representa também um papel simbólico e a Ana Paula acena ao público feminino ao público negro, nordestino e também aquele que de fato deseja uma mudança no país já que a chapa Lula-Alckmin não tem assumido o compromisso claro com as reformas que nós precisamos a chapa Bolsonaro-Braga Neto também é manutenção disso que está aí e o Ciro tem feito uma movimentação muito forte de apontar os erros e contradições do atual governo, do PT e falado em propostas, em projetos e a Ana Paula então vem trazendo também essa confirmação de que o Ciro não faria qualquer negócio para ser presidente ele não quis, digamos assim atrair partidos para o seu palanque para perder a essência do seu projeto e o Lupe disse isso na coletiva que se o Ciro quisesse ele estaria agora com 4 ou 5 partidos porém, o fato do Ciro defender reformas que os outros não defendem dificultam uma eventual aproximação e ela, a Ana Paula é uma vice fiel ao projeto, ao partido e à compreensão de mudança que o Brasil precisa e nessa coletiva o Ciro deixou claro que sempre esteve aberto ao diálogo com partidos mais diferentes PV, Rede, PSB, PSD o DEM antes de virar a União Brasil também tinha um diálogo com o Ciro outros partidos depois se aproximaram ali mas o Ciro sempre deixou muito claro que só aceitaria alianças se fosse em torno do projeto porque ele disse várias vezes repete que ele quer ser presidente para mudar o Brasil e não apenas para vencer uma eleição que se fosse só para vencer uma eleição e sair desmoralizado como todos os outros o Ciro já teria sido há muito mais tempo porque proposta para ele nesse sentido de receber o apoio do mercado do sistemão já teve várias então diante dessa insistência do Ciro na mudança do país torna mais difícil uma composição e a chapa pura dá a ele a condição de se ele for eleito não terá vida fácil não é um caminho tranquilo mas existe a possibilidade o Ciro é eleito ele e as suas ideias com o seu projeto sem alteração isso aqui também é muito importante de ser colocado e muita gente acha que a dificuldade do Ciro atrair apoio é por conta da sua posição nas pesquisas é claro e óbvio se o Ciro tivesse melhor colocado isso seria facilitado porém vejam bem a Simone Tebet apareceu na pesquisa agora em 1%, 2% não passa de 3% terá no palanque dela PSDB Cidadania e o Podemos e então quer dizer questão eleitoral não é decisiva assim porque o Ciro aparece com 8, 9, 10 nas pesquisas só que a Simone Tebet tem um projeto claramente liberal é o que está sendo feito por esse governo com a justizinha que outra ali como o Ciro disse na coletiva é um band-aid de um lado a Mertiolati do outro mas não ataca a raiz do problema como o Ciro se propõe a atacar então a Tebet mesmo tendo intenções de voto nesse momento bem abaixo o Ciro Gomes conseguiu atrair partidos por conta dessa questão programática tempo de TV o Ciro agora vai ficar ali com 50 segundos eu vou falar quanto que os outros terão é importante é óbvio que é ainda mais no caso do Ciro que tem João Santana que venceu 8 de 9 eleições presidenciais disputadas mas isso por si só como eu disse aqui outras vezes não define em 2018 o melhor exemplo disso aconteceu com Alckmin que não ia bem nas pesquisas conseguiu atrair o maior número de partidos para sua aliança e o Alckmin teve 5 minutos 32 segundos o Lula que depois entrou no lugar dele o Haddad naquela fraude naquela mentira já que o Lula não podia ser candidato e todo mundo sabia mas aí mentiram levando até o limite quando o TSE disse que não podia aí o Haddad apareceu com a máscara do Lula e eles acharam que aquilo daria certo é óbvio que não daria o Lula barra Haddad tiveram mais de 2 minutos Meireles quase 2 Álvaro Dias 40 segundos Ciro Gomes no fim Bolsonaro eleito mas é claro que teve facada Bolsonaro ficou aí na televisão quase que 24 horas por dia e a manchete o tempo todo trazendo o que ele falava de dentro do hospital então claro que teve aqui muitas questões muito particulares daquelas eleições o Haddad ficou em segundo e o Ciro que teve 38 segundos ficou em terceiro com mais de 12% 12,47% para ser bem exato e o Alckmin que teve aqui esse latifúndio de tempo na televisão ficou em quarto com menos de 5% dos votos válidos então é importante insisto é claro que é mas lembremos que a Marina Silva reclama até hoje de que na campanha de 2014 o PT veiculou um vídeo criticando uma das ideias da Marina que eu particularmente não concordava continuo concordando hoje que é sobre a autonomia do Banco Central e lá em 30 segundos o PT a Dilma Rousseff conseguiu mostrar para a sociedade o problema que seria aquela ideia da Marina Silva e aí é claro que muita gente acha que a Marina tem razão em reclamar outros não que realmente é aquilo que acontece na prática mas esse que não é o ponto eu quero dizer que um vídeo de 30 segundos virou motivo de reclamação por parte da equipe da Marina Silva e até hoje muita gente lamenta esse vídeo em específico o Ciro agora nessas eleições vai ter 50 segundos comparado com seus principais concorrentes digamos assim ele vai ter menos tempo Lula vai ter mais de 3 minutos pouco mais de 3 Bolsonaro quase 3 a Soraya Tronick um pouco mais de 2 Simone Tebet em torno de 2 e o Ciro 50 segundos então não é o melhor tempo do mundo imagina por exemplo se o Ciro tivesse conseguido o apoio do União Brasil teria que quase 3 minutos ficaria com mais tempo do que Bolsonaro mas não conseguiu agora o João Santana vai ter que se virar nos 30 ou se virar nos 50 segundos e para fechar esse vídeo eu quero apenas trazer aqui uma curiosidade eu vi uma enquete lá no Twitter perguntando em quem você votaria se tivesse que votar no vice aí tem lá Ana Paula Matos Geraldo Alckmin e General Braga Neto para quem se diz progressista não deveria nem pensar duas vezes e declarar o voto em Ana Paula e é bom lembrar quando você vota na chapa você está votando no presidente no vice e no projeto que esse presidente o vice apresenta para a sociedade o problema hoje do Lula é o que? ele próprio diz de forma desavergonhada que não vai dizer o que fará e nem como e ainda diz obviamente que eu não vou dizer o que e nem como o que eu vou fazer mas aí ele fala que vai ter picanha vai ter cerveja o pobre vai ter café da manhã vai ter almoço vai ter jantar e aí muita gente acredita que vai andar de avião não sei o que mas ele não apresenta uma proposta clara então quem está votando está votando nisso no Lula com essa falta de proposta o candidato Kinder Ovo com o Alckmin de vice então o Ciro está aqui apresentando um projeto claríssimo colocando na mesa quem quiser apoiar é bem-vindo mas o Ciro não se rendeu ao sistema financeiro como o Lula se rendeu em 2002 e como está se rendendo agora Bolsonaro como eu disse antes é a manutenção disso que está aí então quem quiser de fato apostar numa transformação do Brasil Ciro Gomes está aí com uma chapa pura porém alinhada ao que ele tem defendido há muito tempo e Ana Paula apesar de ser muito desconhecida de quem está fora da Bahia agora claro que vai ter muita coisa circulando sobre ela o próprio Ciro já divulgou um vídeo nas suas redes sociais pessoal então é isso Santos me despedir eu vou deixar o vídeo aqui e ele vai encerrar o nosso vídeo quem puder compartilha esse para que mais pessoas venham para cá porque aqui a gente luta por um Brasil melhor valeu pessoal Maria Quitéria Joana Angélica mãe menininha irmã Dulce são muitas as mulheres baianas que fizeram e fazem história por sua força e coragem Ana Paula Matos vice-prefeita de Salvador é uma delas sua fibra veio dos seus avós e de seus pais seu pai contínuo se tornou médico e sua mãe professora com eles Ana Paula aprendeu o valor do estudo e da solidariedade aos mais pobres advogada professora pós-graduada em finanças e comestrada em administração ela deixou um cargo confortável na Petrobras para trabalhar com a educação pública na prefeitura de Salvador depois como secretária da promoção social e combate à pobreza fez tanto pelas comunidades carentes que ficou conhecida como Ana dos Pobres essa é Ana Paula amados a vice de Ciro Gomes Ana Paula e Ciro Ciro e Ana Paula um novo caminho para o Brasil um caminho feito de fé coragem e conhecimento Ciro presidente